Mais uma vez Tentando fazer o certo e segurar a emoção E não mostrar a intenção Minha lucidez me impede de te encontrar Te botar em canção Mais uma dose então Porque eu sei que não Sei que não Sei que não Mais uma vez você só serviu de inspiração Pra mais um som Mas eu sei que não Eu até fechei a porta e deixei a janela aberta pra cê ver eu indo embora cê me despedir Eu lembro que eu tinha acordado tanto que talvez tinha sido a dose que eu tinha tomado antes de partir Todas as promessas e sonhos que se foram e vão e nunca vou voltar Espero que eu não acorde amanhã pra não ter que explicar Mas logo mais Pense trombo entre quatro paredes Se lembra eu te esqueci de novo como eu sempre fiz e você sempre faz Não dá mais Outra vez escrevendo outros versos e acabo lembrando seu jeito Mas nossas vertentes não se encaixam mais Porque eu sei que não Sei que não Sei que não Mais uma vez você só serviu de inspiração Pra mais um som Mas eu sei que não Porque eu sei que não Sei que não Sei que não Mais uma vez você só serviu de inspiração Pra mais um som Mas eu sei que não Porque eu sei que não Sei que não Sei que não Sei que não Porque eu sei que não Sei que não Sei que não Sei que não Legenda Adriana Zanotto